Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Que bom poder te encontrar aqui no meio do seu dia, no seu intervalo do almoço, pra te ajudar a entender mais sobre consultoria, aprender sobre diferentes processos, sobre boas práticas, sobre legislação, enfim, e te ajudar aí no seu crescimento profissional nessa área. Deixa eu ver quem tá comigo. A Nutriângela, Cláudia, Beca Soares, Ana, Flavinha, Mariana, NutriBrena, Leila e Ivonetti. Todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nesses dias nós estamos falando sobre as diferentes áreas de atuação do consultor de alimentos, os tipos de clientes que o consultor pode ter. E nós já falamos sobre restaurantes, nós já falamos sobre áreas, né, que o consultor pode atuar de uma forma geral. Então, nossos vídeos estão disponíveis aqui. Depois vocês assistam, tá? Nós falamos de residências também. E hoje nós vamos falar sobre escolas. Sim, o consultor de alimentos pode atuar em escolas. E eu não estou falando a atuação do profissional da área de alimentos como responsável técnico em escolas, tá? Não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre consultoria mesmo em escolas. Um processo que tem começo, nem fim, onde você vai ajudar a escola em áreas específicas como consultor, ou seja, sem responder por essa escola, pela alimentação que é oferecida nessa escola, tá? Você pode sim ajudar a escola no processo de implantação das boas práticas e com outras dicas de serviços que eu vou dar aqui pra vocês hoje, tá? Me conta aqui de onde você é e se você tem interesse em atuar em escolas. Muitos consultores comentam aqui comigo no Instagram, né, sobre a atuação em escolas, tem interesse em escolas ou que já atuam em escolas. Me perguntam como oferecer os serviços pra esse tipo de cliente, né? Então é uma área, sim, que você pode atuar como profissional. Antes de eu começar a falar sobre a escola especificamente, uma orientação que eu quero dar pra vocês em relação a esse tipo de nicho, né, que a escola é um nicho, é um tipo de cliente que a gente pode atuar, é o seguinte, se você tem interesse em atuar em escolas, eu te aconselho a não focar só em escolas. Você pode ter a escola como um tipo de cliente, mas não o seu único cliente. Tô te falando isso, por quê? Porque várias pessoas me perguntam, Maiara, eu posso ser um consultor só de escolas? Em relação ao seu trabalho como consultor, é claro que você pode decidir o que você quiser, o que você achar mais interessante pra você, tá? Mas eu falo isso em relação a não focar somente nas escolas, porque não é um nicho que tem muitos clientes na sua cidade ou na sua região. Tem muitas escolas? Claro que tem, mas se a gente for comparar a escola com qualquer outro tipo de estabelecimento, não tem nem comparação. Então é um nicho mais restrito. Então limitaria um pouco o seu crescimento, tá? Repetindo, não quer dizer que você não possa atender escolas, mas não foque na escola como seu único cliente. Abra um pouco o seu leque, pense em serviços de alimentação, residências, eventos, pense em outras possibilidades pra você ter mais oportunidade de crescimento, né? Até porque o seu trabalho é a sua renda, é o seu sustento. Então quanto mais clientes você tiver, mais crescimento você tem, tanto profissional como financeiro também, né? Que é o que a gente quer também, a gente quer ajudar o estabelecimento, a gente quer fazer um bom trabalho, quer contribuir com a segurança dos alimentos, a gente quer sim, mas a gente também quer ganhar dinheiro porque é o nosso trabalho, a gente tem que ser pago por isso, né? Então eu tô te dando essa orientação nesse sentido, pra você pensar de uma forma mais estratégica no seu negócio de consultoria e ter a escola assim como um dos seus clientes, um tipo de cliente que você atende, mas não como seu único cliente, tá? Na escola, gente, dá pra trabalhar com implantação de boas práticas sim, as escolas precisam de orientação tanto pras merendeiras como nas cantinas, tá? Pras escolas que trabalham só com cantina ou que trabalham com as duas coisas, né? Com a merenda e com a cantina, eu já estudei em escolas, já vi escolas que tem essa questão das duas coisas, a criança escolhe se ela vai comer o que a escola tá oferecendo ou se ela vai comer o lanchinho que ela vai comprar lá na cantina, tá? Tem escola que só tem cantina, que não serve comida e tem escola que só serve comida e não tem cantina. Então depende muito do tipo de escola, né, que tem aí na sua cidade. Mas as escolas, elas precisam, né, dessa orientação também, elas também precisam cumprir com as boas práticas porque elas estão servindo refeição. Então as merendeiras precisam ser capacitadas, a gente precisa ter controle dos processos na cozinha, controle de temperatura, controle de pragas, controle, todos os controles que a isolação exige, né? A gente precisa ter manual, ter pops, ter planilhas na cozinha da escola também, tá? Então a única diferença é que quando a gente pensa em merenda escolar, a gente tá pensando numa alimentação que é concedida ali, que é entregue às crianças, não é vendida. Então não é um estabelecimento comercial, a parte de merenda, tá? A cantina é, mas a parte de merenda não. Então essa é a única diferença, não é um restaurante que vai ter lucro com essa refeição. Mas isso não quer dizer que ele não tenha que cumprir com boas práticas, isso não quer dizer que ele não tenha que pensar em processos padronizados, redução de desperdício, controle de estoque, né? Então tudo isso a gente vai trabalhar na escola também. Na cantina a mesma coisa, ela é um estabelecimento comercial, então ela vende lanchinhos ali pras crianças. Então ela também tem que se preocupar com boas práticas, também tem que se preocupar com capacitação da equipe, também tem que se preocupar com controle de estoque, com redução de desperdício e tudo mais, tá? Pensou numa cozinha funcionando, vendendo ou fornecendo alimentos? A gente vai pensar nesses tipos de processos e de controles, certo? Além disso, nas escolas a gente pode trabalhar outros tipos de serviços, principalmente em escolas particulares, tá? A escola particular, ela é muito mais fácil de você entrar como consultor do que uma escola pública. Na escola pública existem mais burocracias, claro que depende muito de cada prefeitura, mas geralmente pra fazer uma contratação, eles precisam de autorização da prefeitura, né? Não é a própria escola, creche, enfim, que contrata, que paga. Então a escola pública, ela geralmente vai, é possível atuar, é, mas ela vai ter um caminho mais longo a ser percorrido nesse momento de contratação, tá? Vai ter mais barreiras aí. Na escola particular, não. Na escola particular, você fala direto com diretora, com dona, enfim, com coordenador, e aí você consegue ajustar o seu processo ali de acordo com as necessidades deles. Mas na escola particular, que geralmente tem a parte integral, né? Eu não sei como funciona, ensina integral, enfim, que a criança fica o dia inteiro. Geralmente no período que ele não está em aula, que geralmente é aula de manhã, e aí o período de recriação é a tarde, ou vice-versa, pode ser que a aula é a tarde e a recriação é de manhã, mas pros pais que precisam que os filhos fiquem o dia todo na escola, essas escolas, elas precisam trazer, então, essas atividades recreativas pras crianças, né? As atividades de artesanato, música, teatro, dança, enfim, né? Atividades que vão desenvolver as crianças e manter elas ali nesse período de... Esse outro turno de estudos, né? E eles gostam muito de trazer pras crianças atividades diferentes. Então, é uma oportunidade de você, como consultor, vir fazer um trabalho com essa escola, uma parceria com essa escola. Então, você pode oferecer alguns serviços relacionados a essa área de recriação, tanto pra pais, professores e alunos, pra que eles aprendam sobre segurança dos alimentos, sobre boas práticas, sobre alimentação, enfim, e você possa ter essa parceria com escolas também. Você não precisa trabalhar na escola só na parte de boas práticas. Se você for um pouco mais criativo, criativa, você consegue fechar parcerias com escolas através de conhecimentos que você tem e que você pode levar até essas crianças. Eles têm muitas feiras de ciências, essas coisas, né? Então, dá pra você também ter uma parceria com a escola nesses eventos. Só que, gente, isso aqui é abrir o leque, é abrir a visão, é enxergar o mercado, as necessidades que ele tem. Ninguém vai te ensinar isso, não, tá? Você vai ter que ser criativo, vai ter que pensar um pouco fora da sua caixa, um pouco fora da bolha, um pouco fora do óbvio, tá? Então, é uma área que você pode atuar sim, que existe espaço, só que tem poucos profissionais que são criativos, estratégicos e enxergam o mercado. Tem poucos profissionais que fazem isso. Vão muito no óbvio, no que todo mundo tá fazendo, no que todo mundo tá pensando. Foca ali na segurança dos alimentos, nas ruas práticas, que é um serviço que, inclusive, você tem que oferecer. E fica nessa bolha, né? E enquanto profissionais mais criativos e estratégicos estão conseguindo clientes de outras formas, né? Inclusive, a gente ensina muito isso pros nossos alunos da imersão. A gente tem um exercício específico na imersão que ainda tá no nosso módulo de planejamento estratégico de carreira. É um exercício fantástico, que ajuda o consultor a pensar de que formas ele pode ajudar o cliente. Quais são as necessidades que o cliente tem, de que formas ele pode ajudar. É um exercício que, quando os alunos fazem e eles nos relatam, né? Fazem corretamente, aplicam de verdade o exercício, eles nos relatam que abriu a mente, sabe? É um exercício que ajuda você a realmente sair da bolha, do óbvio, e olhar, assim, o mercado de uma forma mais ampla, pensando em oportunidades de atuação, né? Então, quem tá na imersão conhece esse exercício, sabe do que eu tô falando, e sabe o quanto ele te ajuda a diversificar no seu mercado, né? E você se permitir ter mais oportunidades. Porque existe concorrência, gente, em todos os mercados, né? Qualquer área que você atuar vai ter um concorrente. Mas, se você é estratégico, se você é inovador na sua área, aí você consegue ter diferencial. Porque no diferencial não tem concorrente que se compare a você. Porque você tá saindo do óbvio, você tá saindo do que todo mundo tá fazendo, sabe? Então, na imersão, que é o nosso curso completo de consultoria, a gente ensina exatamente isso pros nossos alunos. A sair dessa bolha do óbvio. Tanto que na imersão, a gente ensina mais de 10 serviços diferentes pro consultor fazer. Enquanto a maioria dos consultores de mercado oferecem um único serviço, que é a implantação das boas práticas, que envolve manual, pops, planilhas, enfim. Os nossos alunos da imersão estão ajudando os clientes, donos de restaurantes, lanchonetes, padarias, no funcionamento total do estabelecimento. O que é muito mais vantajoso pro dono que tá contratando esse profissional. Por quê? Porque ele não precisa ficar contratando consultores diferentes. Ele tem um consultor que agora ele confia, que ele conhece, e que ajuda ele em diferentes áreas. Então, isso pro dono é muito vantajoso. Até no seu momento de abordagem isso é interessante pra você falar. E para você, consultor, é muito mais interessante. Porque se o seu cliente não quer um serviço, ele tem outra necessidade, você tem a solução pra essa outra necessidade. Então, quando a gente pensou na imersão, a gente pensou em trazer pra você, aluno, oportunidade e mais possibilidades no mercado. Você não vai ser mais um consultor no mercado. Você vai ser um consultor diferenciado, que tem vários serviços, várias estratégias, e consegue ajudar o seu cliente em diferentes áreas, o que vai te abrir mais oportunidades. E te diferenciar mesmo em relação a outros. Se o seu cliente for te comparar com outro consultor, ele vai pensar em contratar você, porque ele entende que você tá mais capacitado, mais preparado pra ajudar o negócio dele. E não ajudar só ele a atender a vigilância sanitária. Você vai ajudar o negócio dele a dar certo. Então, tem muita diferença e tem um valor muito alto nisso, né, pro cliente. Ele te enxerga como um profissional mais completo, tá?